Olá pessoal, Caçadores do Sul em Ação, até minha esposa ontem falou que ela tava mexendo no Face do Caçadores do Sul, respondendo, ajudando a responder o pessoal, às vezes o pessoal pergunta vocês desaparecem, não aparecem no sábado? É que Caçadores do Sul tá em ação, tá no interior, atrás de casas antigas e a gente vai mostrar aqui umas paisagens e mostrar onde a gente passou a noite. Aqui tá aquele casarão antigo que a gente gravou à noite, né, que já tá no canal ali, se vocês olharem, tá no canal. E a gente passou a noite aqui no interior, deixa eu só passar aqui, vou mostrar pra vocês, a gente passou a noite no moinho, esse moinho antigo que também tem o vídeo no canal, que a gente gravou dentro do moinho. Esse aqui é o canal, ó, que movia o moinho antigamente. Vai por baixo aqui da casa e a gente vai mostrar a paisagem aqui, ó, onde a gente ficou à noite. Aqui eu tô nos fundos, no jardim, ó, esse é o moinho, ó, aqui a gente dormiu, passou a noite aqui. A gente tava fazendo filmagem durante o dia e a noite a gente passou aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho a paisagem e compartilhar o lugar bonito que é. aqui, ó, aqui é a casa deles, né, e ali ainda tem o funcionamento do moinho, ó, essa parte mais alta é onde funciona o moinho. Daí tem, ali sai o canal, ele movimenta, vamos dar uma olhada de pé. Aqui tem uma cisterna, ó, vamos olhar essa aqui também. Aqui é uma cisterna, um poço de água, ó, olha o poço, olha a água, olha o eco. Deixa aqui, aqui sai aquele canal que tava correndo ali a pouco a água, dali vem a água. sai aqui e vai embora, volta pra arroio. Ali no fundo tem, passa o arroio. Então a água vem, vem de cima pra baixo e ela corre no canal daqui e vem pro moinho. Vou mostrar as flores, são muito caprichosos com as flores, com o jardim. Olha as flores que lindas. Olha o lugar. Ali tem uma garça. Vou mostrar ela mais de perto, ó. Ali a garça, pescando. Ali tem o quero-quero. Ali os quero-quero. E o maçarico. Quero-quero e o maçarico. Tem galinha d'água. Tem um monte de coisa aí. Um monte de bichinho. Paisagem muito linda, ó. Olha a casinha que simpática. Mostrar de novo o jardim. E aí a gente encerra por aqui. Olha só. Aqui tá tudo funcionando aí, né? Antigo. Tudo funcionando. Aqui é a cozinha. Tipo uma cozinha campeira, né? Faz fora de casa. Daí a comida. Olha esse aqui que eu achei de manhã. Olha esse cesto. Esse cesto. A meu ver é muito antigo, ó. E ele é muito resistente esse cesto aí. Esse tá funcionando ainda. Olha o forninho de pão, ó. Forno pra fazer o pão. Aqui o tacho. Aqui tem o ninho de passarinho, ó. Tem alguma coisa dentro. Acho que não. Tá vazio. Olha o forno de pão. Árvore de cinamão. Pra quem não conhece. Muito legal. É antigo. Aqui a gente já filmou por dentro. Mas eu queria ressaltar a paisagem que isso que deu chuva forte e deu uma pequena enchente por isso que tá alagado, né? Mas a enchente é só saiu um pouquinho o arroio e não foi nada demais, né? Então tá, pessoal. Vou botar mais umas fotos aí. Tirar mais umas fotos. Vou botar no Facebook pra vocês e um vídeo curtinho só pra mostrar a paisagem então, tá? Se inscreva no canal. Dê um like nos outros vídeos também, né? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.